Você sabe o que faz um conselheiro tutelar? O conselheiro tutelar zela pelos direitos da criança e do adolescente, aplica as medidas de proteção e, sobretudo, orienta os pais ou o responsável pelas crianças sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode escolher e votar nos conselheiros tutelares da sua região no município de São Paulo. Você pode escolher até cinco conselheiros. Mais informações você pode obter no site dos direitos humanos.prefeitura.sp.gov.br. Legenda Adriana Zanotto